Mais um dia, mais um vídeo e dessa vez, gente, um vídeo da Paraíba. Eu estou em Bananeiras, uma região riquíssima, cheia de histórias, cheia de casarões. E hoje eu estou no antigo engenho Angicos. Esse casarão está preservado, ainda tem um antigo engenho preservado, com bueiro preservado. A gente vai conseguir mostrar algum maquinário de época também, que ainda está preservado. Do interior dessa casa linda, vocês vão ver muita coisa interessante e alguns detalhes que, para quem gosta de história, vai ficar encantado com esse vídeo. Olha que casarão perfeito. Nós estamos em uma região que é conhecida como o Brejo Paraibano. E esse casarão é de 1860. Uma joia aqui da arquitetura paraibana. Vamos lá? Vai ter muita coisa bacana no vídeo. Eu sou o Paulo Vitor e você vai curtir agora um conteúdo do Fazendas Antigas. Vamos lá? Uma pausa rápida no seu vídeo para apresentar para vocês o calendário do Fazendas Antigas. Corre lá no site, frete grátis para você. Tem o de parede, que é enorme, muito lindo. E temos o calendário de mesa. Garante o seu. Inclusive, o Engenho Angicos está muito bem representado aqui. Bom pessoal, e agora eu vou apresentar para vocês não só o Engenho Angicos, como também os proprietários por trás desse patrimônio histórico. Aí eu trato como os guardiões desse atual casarão aqui, que é o Engenho Angicos. Bom pessoal, muito obrigado por receber eu, o Paulo Vitor e o Fazendas Antigas aqui na casa de vocês. O meu primeiro contato foi com o Rafael. Mas afinal de contas, que turma bonita é essa daqui, Rafael? Apresenta ou você apresenta ou ele se apresenta. Como é que vai ser? Vou começar aqui apresentando a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã. A gente está aqui à frente já desse trabalho há dois anos. Compramos a propriedade e estamos reguardando, como você disse, os anjos da guarda, do patrimônio histórico. E agora eu vou deixar de se apresentar aí para cada um conhecer. Meu nome é Rafael e aqui está seguindo um ao outro. Meu nome é Sandra, eu sou o Orlando e eu Isabela. Aí ó, essa turma aqui pessoal, está topando abrir as portas da casa dele para vocês. Mas ó, aproveita, antes da gente explorar aqui um pouco do casarão, conta para a gente um pouquinho aí da história do Engenho Angicos. Esse casarão é de que ano? É de 1860. Tá, e vocês têm ligação direta com o fundador do casarão ou passou por mão de muita gente? Como é que foi? Nós já somos a terceira família que mora nesse casarão. A primeira família morou aqui no início do século passado. E segundo eles, dizem que nesse casarão aqui, nessa fazenda, eles só compravam pão e sal. O resto de tudo sobreviviam de tudo que se produzia aqui nessa fazenda. Então essa fazenda é do ciclo do café, depois passou pelo ciclo do sisal, vindo em seguida pelo da cana de açúcar e do gado leiteiro. E hoje nós trabalhamos aqui com a criação de peixe, com piscicultura, criando tilápia, e com o gado de corte, trabalhando no melhoramento genético do gado Nelore. Nelore. É o Zebul, né? É. Então, gente, olha que bacana esse resumo que ele fez para a gente, onde mostrou o mesmo casarão, né? Passando por várias etapas, vários ciclos aí da economia e chegando até hoje no gado de corte, né? Mas, para a nossa surpresa, eu posso dizer assim, aqui foi um casarão também que teve o seu início lá no ciclo do café. E isso é muito bacana, porque eu venho de uma região que é forte no café, para aqui, que é mais uma região de açúcar, né? Onde era o ouro branco. Exato. E aqui, um pouco posterior, já pegando esse ciclo do café. Bom, gente, antes da gente mostrar dentro da casa para vocês, nós vamos mostrar aqui um maquinário antigo que tem aqui, inclusive o engenho. Esse maquinário, né, Rafael? Já estava aqui e é original daqui do engenho Angicos, né? Isso. A gente já, quando chegou, ele já estava, o pessoal, o antigo dono disse que era de cada etapa. Esse aqui, a gente, nessa primeira parte, é um galpão. E nesse galpão, antes era como um piso, que você pode ver aqui, ó, que é todo original. Sim. Era para a secagem do café. E depois eles fizeram essa estrutura no galpão e tinha essa prensa que era para a gave, para prensar a gave, depois processada para mandar para a indústria. A gave é aquele de sisal? É, o que faz o sisal, né? O sisal. Olha só, turma, que peça show de bola, né? E uma peça original. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho. Olha eu do lado, que tamanho de peça. Eu já não conhecia essa peça, mas ela lembra algumas que a gente já costuma mostrar aí para vocês, mas é relacionada à farinha. Essa daqui é de sisal. Você sabe como é que funcionava, mais ou menos? É, ele colocava um sisal aqui dentro, para ir prensando e fazer um... para ficar mais compacto para o transporte até a área da capital, né? Que era onde eles levaram para a indústria. Ah, tá. Então aqui era só mesmo para fazer os fechos, né? É, só para fazer os fechos. Tem alguns motores que eram usados para trazer a gave, quando eles tiravam as folhas, tudo para trazer desde a área de campo até aqui em cima. Eles tinham os motores com as cordas que iam com o gancho e a gente ainda tem alguns exemplares desses motores aqui na fazenda. Se eu não me engano, tem três. O que eu imagino aqui é que aqui tinha o pau que entrava, ficavam os funcionários aqui girando manualmente. Exatamente. Essa peça tem uma rosca por dentro também, então essa peça de madeira bem pesada vem descendo. Vem descendo e empurrando isso aqui, ó. Empurrando isso aqui para prensar aí o sisal. E aqui é exatamente as travas para fazer a porta abrir e depois ele tirar a peça de dentro. É, olha aqui que bacana. Então aqui eles abriam isso daqui, ó. Depois de prensado eles abriam e tiravam aqueles fechos compactados. Ela desmonta por completo, né? Aqui do outro lado é até de encaixe. É. Tirou o lado de cá, o lado de cá cede, né? É, um dos dois. Provavelmente solta ele aí para ver se a gente vai conseguir baixar aqui esse lado. Ó. Olha aí, ó. Olha que show de bola. E assim essa de baixo também. A mesma coisa. É outra trava como essa de cima, né? É. Olha aí, ó. Que peça legal, hein? O original da fazenda está aí, você vê, ó. Muito robusto e ao mesmo tempo um trabalho de engenharia aí, né? É. Já dentro da própria coberta e aqui mesmo eles já estocavam. Então iam fazendo os fartos e estocando aqui mesmo. Estocando. E aqui fora, pessoal, você vê, ó, tem ainda algum madeiramento, ó, de época. Tem uma parte que não é mais original, né? Que já foram trocadas já com o antigo proprietário. É. Mas ainda há peças originais. E agora, turma, tem mais duas máquinas aqui fora que inclusive estão no seu local de origem, né? Então, no seu espaço original, aqui. Essa daqui, você sabe que máquina é essa? Essa aí eles usavam para fazer girar como uma espécie de pilão. Mas depois ele foi substituído por esses motores. Entendi. É só que esses motores são muito antigos. Eu acredito que aqui tem até a plaquetazinha dele. Da data? Tem... Não sei se nesse... Ali na frente tem uns detalhes ali, mas... Aqui, ó. A numeração, a diesel, é só um cilindro. Olha. Tem um mancal, tá um pouco empenado, né? Pessoal, eu não sei de que se trata. Oi? Grenou, hein? Eu não sei de que se trata. Detalhes aí, né? Dessas peças. Mas só da gente chegar aqui e ter a possibilidade de ver a peça assim, né? No seu local aí, original e preservado, né? É. Muito bacana. Coisa antiga, né? E esses motores pararam funcionando. Eles desligaram e deixaram. E depois a gente até pensa em pegar algum deles pra restaurar. E botar pra funcionar. Botar pra funcionar. Exatamente. Pra ver como é que era, né? E essa aqui já é uma máquina que a gente já tem... É. Essa é uma prensa de uma casa de farinha, né? Essa aqui a gente já mostra ela mais... Mais tradicional de encontrar. Mas mesmo assim, essa daqui tá bastante preservada. E também no seu espaço de origem aí. É. Essa aqui, ó. Ele acompanha a gente. Onde a gente vai, ele tá aí, ó. E fica caçando lagarta, ó. E tá em sinal de alerta, ó. Olha lá. Pega. 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 Busca. Busca. Cadê? Olha lá. Olha lá. Gente, essa peça aqui, eu já falei em outros vídeos pra vocês, mas quem não assistiu ainda esses outros, vou tornar a falar. Ela é uma peça muito mais ampla que faz o trabalho que o antigo Tipiti fazia. Tipiti era uma peça que era feita ali de um... Como é que é o nome daquela... Que eles fazem aquele esbalaio. Sabe aquele esbalaio de tipo de bambuzinho, né? Eles faziam... O mesmo material que fazia aquele esbalaio, eles fazem esses Tipiti. Que é uma espécie de um reservatório, né? Que você põe a farinha ali dentro. Só que quando você põe a farinha ali dentro, você pode puxar e esticar. Tem um vídeo da Fazenda Palmeiras. Fazenda das Palmeiras, lá em Kissamã. Lembrei. Ó. Tem um vídeo da gente mostrando o Tipiti em funcionamento. Você foi no canal e pesquisar Fazenda das Palmeiras. Você vai ver esse vídeo lá. O Tipiti, ele era usado pra também secar a farinha. E esse aqui também funciona... Tinha essa função também, né? De espremer, tirar todo o líquido dela. Tem até o sistema de drenagem embaixo, ó. É. Olha que bacana. E aqui era o mesmo esquema, ó. Lá de dentro. Ele enfiava aqui, ó. Um pedaço de pau e ia girando essa rosca aqui, ó. 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 Ele já tá aí, ó. Ó. Olha que maneiro. Toda essa área era uma área de como secagem de café. Pra secagem de café e de outras coisas. Porque eles aqui também, como produziam tudo na fazenda, pra secar o feijão, pra secar o milho. Tudo que precisava de secagem exposta ao sol era aqui nessa área. E aqui é interessante a gente mostrar, porque nós estamos numa fazenda na Paraíba, mas que a sua fundação, ela teve como atividade principal aí justamente o café, né? O café. A casa, essa região de Bananeiras foi muito conhecida em seu tempo da produção de café. E, inclusive, até o trem chegou a Bananeiras devido ao café. Porém, quando o trem chegou, já não existia mais o café. Tinha sido dizimado por uma praga. E pegando esse gancho que ele visitou da estação, nós tivemos a oportunidade de ir na estação Bananeiras, vou colocar as imagens pra você ver, essa estação que veio pra cá justamente pra escoar o café da região. Isso. Mas que quando, de fato, a estação chegou... Quando conseguiu chegar o trem, aí já não tinha mais a produção de café. E agora quero mostrar pra vocês, apresentar o site do Fazendas Antigas com uma novidade pra você. Logo que você entra, você tem algumas opções. Você tem aqui o início pra você conhecer um pouquinho do nosso projeto. Você pode clicar em Fazendas e navegar pelas fazendas do Brasil, ou então pelo mapa, que é ainda mais bacana, mais interessante, ou a aba Passeios, onde você vai ver passeios onde já estão com datas em todo o Brasil aí, muitos passeios disponíveis. Por exemplo, esse Passeio 9, que é o próximo passeio, que é o nono passeio, que vai acontecer dia 12 de fevereiro, vai ser na região de Bananal. Aqui você pode ver todo o roteiro do passeio, né? É muito bacana. E no final, você ainda pode escolher participar do passeio ou conversar pelo WhatsApp e esclarecer mais detalhes. Bom, pessoal, estou tendo o prazer de estar aqui com a Karina, que é a proprietária aqui da Pousada Bananeiras. Pousada Bananeiras é uma das opções que você tem aqui. E eu diria, uma bela opção de hospedagem que você tem aqui em Bananeiras. Karina, obrigado. A gente teve a oportunidade de ficar hospedada aqui. Maravilhoso. Desde a alimentação, a culinária, a hospedagem, banheira no quarto, é um espetáculo. Te agradeço. E apresente-se para a turma aí, apresenta também um pouquinho do espaço. Eu sei que é muito histórico, uma estação ferroviária, né? Isso, é. Como é que foi isso? Então, eu agradeço a visita de vocês e, assim, essa aqui é uma estação centenária, certo? Que foi desativada há mais de 30 anos já. E ela era a parada final que vinha desde João Pessoa, a capital da Paraíba, e parava a final aqui. Então, aqui é um lugar de muitas histórias, né? Muitas, né? Muitas histórias, muitas histórias bacanas. Aquele que passava três horas viajando para encontrar namorada. E até hoje a gente tem esses relatos, né? É muito legal. Muito legal. Só que no início, essa aqui não, essa estação não era pousada, né? Eram galpões, os quartos eram galpões, né? Que aqui, como é uma área que produzia muito café, então aqui os produtores de café, cada um tinha, digamos, seu armazém. Que era quando vinham os cafés, as mercadorias. As sacas, né? As sacas. Ficavam armazenadas ali. Isso, e eles armazenavam cada um no seu galpão, né? Entendi. E hoje são os apartamentos. E aí, infelizmente, foi desativado toda a linha de trem, né? Sim. E ficou esse patrimônio aqui. Especial, né? Especialíssimo, que pretendemos preservar, como você viu, né? Lógico. E fizemos tudo adequado com a história, com o IPHAN, né? Entendi. Tudo alinhado com eles, para que você realmente venha para cá e remeta a história do que era. E é isso que acontece. E se a pessoa quiser vir aqui jantar também, é possível? É um restaurante em anexo? Isso, a gente tem um restaurante em anexo, com alta gastronomia. Sim. Certo? E a gente recebe pessoas de outras cidades. Entendi. Daqui também, né? Como aqui é uma cidade que tem muitos condomínios, é bastante turística a nossa cidade. Sim. Então, assim, a gente resolveu abrir ao público. Muito legal. Todos os dias. Muito bacana. Então, pessoal, parada obrigatória para você. E aproveitar para dormir bem aqui numa estação ferroviária. Quando você pensou passar por isso? Mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço. Sejam bem-vindos. Muito simpática e o local aqui traduz essa simpatia aí dos proprietários, tá joia? Aguardo vocês. E aqui nós estamos indo agora para o Engenho. Gostaram aí da estação Bananeiras? Um lugar incrível, né? Em breve nós vamos organizar uma rota aqui para Paraíba. Então, além de você poder se hospedar aqui, você vai poder conhecer alguns engenhos da região. E quem sabe até lá já vai poder conhecer o Engenho Angicos, né? Vamos aí. Quem sabe? Eu estou... Vamos estar aqui, ó. Mas vamos lá. Trabalhando. Trabalhando a mente, ó. Aqui, pessoal, você já vê o lajeado. Por toda a fazenda a gente vê esse lajeado aí. Então, dá uma sustentação aí para a casa, que ela foi feita em cima. Ali você consegue ver, ó. É o mesmo lajeado. Olha como é que vai, ó. Vai e entra e a casa é feita em cima disso aqui. E o Engenho, olha a vista maravilhosa, né? Nós vamos agora descer e apresentar o Engenho para vocês, né? A casa grande. Historicamente, fica localizada numa parte privilegiada, né? É um pouco mais alta da... Um pouco mais alta da vista. Em relação à propriedade, né? Você tem todo um... Consegue ver praticamente 50% a 60% da propriedade direto do casarão. Ó, aqui, turma, a gente tem aqui o antigo bueiro. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar nele aqui. Você puxou essa tela para lá. É assim, gente. Nós vamos explorando, entendeu? Isso é para mostrar para vocês aí os detalhes, ó. Olha que bueiro charmoso esse, né? Não é aquela coisa enorme. Não, aqui era um pequeno engenho, na verdade. Era um pequeno engenho. Eles chamavam de engenhoca. Os grandes, tinham os grandes engenhos, que eram os engenhos e os engenhos menores. Esse aqui, eu diria que é uma engenhoca. É. Que é esse engenho menor. Até pelo tamanho da chaminé. Olha que bacana. Bem compacta, né? E linda, né? O estilo que foi feito. Aí ela está bem preservada. Olha a riqueza, né? As propriedades, elas precisavam de água. Olha o gado aí, uma parte aí passando. Essa está perdida aí, ó. É, isso aí é gado de leite. Aí, ó. A casa lá no alto. E para cá já pastaria esses açudes aí, né? Aqui é um reservatóriozinho de água, né? Uma cacimba. Também ele para puxar água. Aqui sai água tanto para o casarão, como para abastecer a parte operacional da fazenda mais para baixo. Aqui não tem problema de falta d'água, né? Não, a gente aqui tem pequenas nascentes que sempre mantém a fazenda abastecida. A estrutura do engenho, a estrutura em pedra, ó, pessoal. A base dele, ó. Ué, gente. Eu acho que foi um lagarto. Caí no lagarto do teto, gente. Passou a pétala lá em cima. É, ele já está caçando. Já está dando água, ó. Olha lá, ó. Olha para onde ele vai, ó. E gosta de água, hein? Agora virou atração agora. Aqui vendia tudo. Aqui eles tinham aqui o comércio e abria-se uma conta, né? É. Aí no dia que o cara ia receber o salário, só recebia a diferença. É. Se tivesse direito a alguma coisa. Mas isso era uma das formas que o senhor de engenho tinha de prender a turma na fazenda, né? Isso. Não era mais um trabalho escravo, mas se tornava pela condição. Mas, gente, olha aqui. Apesar de hoje ser um depósito aqui, você ainda consegue ver um pouquinho. Esse piso aqui, ó. Olha aqui, ó. O piso. As paredes também, aí, ó. As paredes, ó. Olha que bacana esses detalhes, hein? Aqui, com certeza, também tinha alguma coisa de fornalha aí, ó. Porque olha como é que está preto as paredes, né? Muito show de bola, olha aí. Que lugar bacana, né? Dá para você ter uma ideia do que era, né? É. E aí a gente tem que realmente fazer um estudo de todas as áreas que a gente tem disponível para ver como é que a gente vai conseguir montar alguma coisa, né? É. E aproveitar essa proximidade com a água. Aí, ó. Voltou. Voltou já de banho tomado. Pronto para caçar mais uma vez. Pronto para continuar a caçada. Aí, essa parte aqui foi que era do... Então, aqui era tudo a vendinha. É. Foi aqui que despencou aí a coberta. Está lá com um buraco atrás do tamanho do mundo. Aí, ó. Você vê que aqui, pessoal, aquela estrutura ali, que com drone vai dar para mostrar um pouco melhor, ela tem semelhança com a arquitetura do engenho Pituassu. Bem da casa mesmo onde faz o beneficiamento lá do engenho, onde é o engenho de fato. Você vê que era uma estrutura. Só que lá, um engenho grande, enorme, uma coisa gigante. E aqui, já é esse estilo mesmo menor, tipo de uma engenhoca mesmo, que chamava os pequenos engenhos. Aqui eram muito comuns também. É. Uma beleza, né? Uma outra parte que a fazenda aqui tem para se tornar autoeficiente também é a piscicultura, né? É, a gente está encaixando aí várias possibilidades de trabalho dentro da propriedade. Tem o gado de corte, melhoramento genético e a gente também está dando uma explorada na parte da piscicultura. A gente tem esse açude, que ficava muito próximo ao engenho e ele tem uma pequena nascente. Então, a gente aproveita o volume de água que ele tem para abastecer três viveiros, que a gente consegue aí manter em torno de 10 mil peixes tilápia a cada ciclo. A gente hoje está com mais ou menos dois ciclos por ano. A gente tem aí essa disponibilidade. Pessoal, e agora com a ajuda da Isabela, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o estilo da arquitetura do casarão e alguns detalhes interessantes aqui de época. Os entendidos aí de estilo, me perdoem, eu estou sempre em aprendizado, eu julgaria que é um estilo neoclássico, tem bastante coisa legal nesse casarão de curiosidade, mas o que você pode falar para a gente desses momentos que foram se evoluindo aí com essa casa? O que a gente observa é que essa casa foi feita em blocos, que são exatamente nas fases históricas dela, né? Aqui na faixada principal a gente observa três blocos, que seria esse bloco central, que foi o início da casa, no ciclo do café, no século XIX, e depois foi feito esse anexo, que teria um complemento embaixo onde fica a cinzala, já teria provavelmente ambientes que faltaram, e depois foi feito esse, que seria como um galpão que foi feito já na época do ciclo do sisal. Já século XX isso? Já, acredito que eu, é, século XX mais ou menos. Aí aqui, pessoal, a gente pode ver um detalhe interessante também. Me chama muito a atenção, e eu gosto quando a fazenda tem aqui, você vê que as janelas de cima, as portas de cima, não são janelas, elas são um acabamento ali com arcos plenos, tá vendo? Olha que charme! A de baixo, já num estilo diferente, ó. É fácil de você perceber. E uma coisa que torna esse casarão também muito charmoso, é justamente esse gradeado aí, que é um gradeado original. Nós vamos chegar perto ali pra mostrar pra vocês, até umas emendas ali, tipo de uma solda, mas não é, né? De chumbo, que é muito bacana de ver, né? Que é algo bem de época mesmo. Mas você vê esse gradeado todo original. Bom, agora nós vamos de fato entrar dentro da casa e mostrar pra vocês, essa área externa aqui, que tá bem em frente, né? Ficou um pátio da casa. É interessante que essa casa foi construída com uma fundação toda mesmo em cima do lajeado, né? E você vê ainda essas pedras desse lajeado aparecendo, porque aqui é uma região de muita pedra, de muita rocha. Olha aí o trabalho de cantaria que é feito, pessoal. Isso é coisa muito antiga. E aqui já nas portas, já no início, você já vê um detalhe muito bacana, que é comum, e eu já posso falar que é comum pela quantidade de engenho que eu já roletei no Nordeste aí. Quando eu cheguei, essa peça era uma novidade pra mim. E aqui é muito comum, né? Pra vocês isso é muito comum. Isso aqui, pessoal, é uma peça de rede. Aqui tá com gancho, ó. Vou mostrar pra vocês essa aqui que tá com gancho. Chama armador de rede. Armador de rede, ó. Isso aqui ficava dentro da parede, assim, ó. Pra ter noção também da que notar a grossura da parede. Olha que tamanho. É. Aqui tem um, ó. Ali, ó. Aí você só vê o gancho. É. Você só vê o ganchinho. O detalhe da madeira, né? Mas o fato é que, embora você só esteja vendo um ganchinho, como aquele ali, a madeira tá toda ela pra dentro. E ainda, ela é uma madeira que, na parte de trás, ela é bem mais larga do que a parte da frente. Justamente, é meio cônica, né? É. Justamente porque se entrar uma pessoa aqui, como eu, mais cheinho, culpa do Nordeste que eu tô engordando, mas como eu, mais cheinho, o gancho não solta. Bom, o que vocês podem falar dessa primeira sala? As mobílias já não tinha mais. Então, foram adquiridas, né? É. Quando nós chegamos, adquirimos a casa, os móveis antigos já não existiam mais. Tivemos que ir em busca de antiquários pra tentar colocar os móveis mais ou menos das épocas, mas é muito difícil encontrar todos numa época só. É. Aqui foi um engenho. Mas hoje é uma fazenda. A gente ainda chama de engenho angíocos, mas o engenho não tá em atividade mais. E agora eu aprendi o termo certo. Não é que não tá em atividade mais. É em um engenho de fogo morto. E a gente teve a oportunidade de ver um engenho com fogo vivo. Lá no Rio Grande do Norte, que é o engenho Pituassu. Então, se você não assistiu ainda, corre lá, assiste esse vídeo aí que você vai gostar também, né? A gente mostrou como é que funciona o engenho e mostrou ele em atividade. Ou seja, o bueiro ou a chaminé, como alguns chamam, tava saindo fumaça preta, que era o bagaço da cana queimando, né? Bom, essa disposição dos cômodos foi mudada, foi mantida? Como é que é? Foi toda mantida, né? Foi toda mantida. Toda mantida. Tá. E inclusive esses detalhes das portas. Exatamente. E essa daqui ainda tá faltando, porque nós não conseguimos ainda o material para restaurá-la da forma que deve, original da casa, mas estamos em busca de madeiras antigas para refazer isso aí. Como aquele lá? Esse outro cômodo aqui, não. Esse aí tá realmente original, entendeu? São as portas com esse detalhe desse rendado aqui em cima do... Como é que chama isso aí? É, isso é como se fosse as bandeiras, né? As bandeiras, é. As bandeiras. E aí é um detalhe de madeira, muito diferente, porque ela é vedada em cima e a gente vê muitas bandeiras ou com vidros ou vazadas, até um trabalho de madeira mesmo aberto e aqui a maior parte dela é vedada com esses detalhes da madeira aí, ó, feita. Agora tem um detalhe nela que a gente ainda tem guardado e não colocou, de algumas das peças. Se você ver aqui, tem um sombreamento. Tem, tem mesmo. Ela também tem umas peças de madeira que vão por cima dessa. Ah, parece até um desenho. É, ela tem como se fosse um sol. Em alto releio. Em alto releio. Vocês estão vendo, pessoal? Dá pra pegar? Aí a gente tá replicando as peças que estão faltando. Pra montar. Pra ir remontando. A gente tem um outro detalhe pra chamar a atenção, que lá em cima a gente já não percebe, mas que é a originalidade aqui, ó, desse acabamento aqui do teto, que é a estrutura da casa de cima, né? Então você vê aqui, ó, olha a estrutura em madeira que se tem aqui. Tão robusta. As madeiras mais claras que vocês estão vendo, já foram madeiras que foram, que tiveram necessidade de substituir, é isso? Exatamente. A gente teve que substituir algumas peças porque a gente tava danificadas, colocando em risco aí a segurança, né? Nossa. Mas o assoalho de cima é original? O assoalho é original. A gente reaproveitou todo o assoalho. Toda a parte superior a gente escolheu o melhor madeiramento e manteve desse lado, que é o lado do sobrado. E foi fazendo, pegando as outras peças e refazendo para as partes mais, que seriam mais recentes, né? Da construção. Da construção. Gente, aqui, acredita-se que tenha sido uma senzala, porque tem uma porta que tá fechada. fechada, vocês vão ver aqui agora, porque é aqui que foi achado algumas peças bem antigas ali, não sei, umas peças de obra, umas ferramentas, não é isso? Vamos conhecer aqui, vai ter que entrar com a luz, mas tem alguns detalhes bacanas da gente mostrar. Aqui, pessoal, é um depósito e como a casa, apesar dela já estar, já é um casarão, já está passando por um processo de obra, você vai ver que aqui ainda tem madeira no chão. Lembrando que é um local onde já se guardava coisa aqui há muitos anos. Então, ó, é meio apertado, ó. É bem apertado, mas você vai conseguir ter uma ideia um pouco do que a gente vai falar aqui para vocês. Aqui, nós estamos em cima, tem uma estrutura que precisou ser substituída. Então, apesar de que aquela ali é o original, né? É. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que eles fizeram uma escavação aqui dentro, né? Porque, quando eles chegaram aqui, que eles se depararam com isso daqui, eles viram, ué, mas o que será que era aqui? Imagina, eles compraram aqui e adquiriram o quê? Tem três anos? Dois anos. Quase três anos. Quase três anos. Então, quando eles chegaram aqui, eles quiseram entender o que que tinha, o que que não tinha, vamos ver o que que acha. E chegou aqui, se deparou com essa área aqui, que já se ouviu falar muito que no passado tinha algumas senzala no porão da casa. Não sabemos ao certo o que tinha aqui, ou se tinha, se não tinha. Fato é que ali tinha uma porta que foi fechada, você vê que o tijolo que fechou é tudo novo. Ali, nitidamente, tinha uma porta de época mesmo, antiga, não é isso? Isso. Mas o que de estrutura que vocês identificaram aqui? Aqui nessa área, a gente percebeu que na entrada de onde seria essa senzala, ela vem com um piso feito todo em tijolo prensado. E chegava um certo ponto, ele desaparecia. E com essa porta, a gente percebeu que ela estava muito baixa e provavelmente existia alguma coisa mais abaixo. Então, a gente fez essa escavação para procurar ver se achava o mesmo piso continuando. Então, a gente achou esse piso mais à frente. Então, é como se ele tivesse degraus com as escadas e depois ele tem um piso mais baixo, como mais ou menos uns 50 a 60 centímetros da primeira etapa. E outra coisa que a gente foi... Aqui estava todo cheio de entulho, né? De material, de madeira e tal. E tinha algumas caixas grandes que eram utilizadas como depósito. Isso a gente desmanchou. Os travamentos e tudo, está tudo guardado. E também achamos uma caixa cheia de ferramentas, que é essa que está aqui, ó. Olha aqui, rapaz. E a gente passando despercebido ali, ó. Essas aqui eram ferramentas que provavelmente foram usadas na época da construção da casa. Sim. Para fazer as telhas, né? É. E essa peça, você já pegou uma peça que eu já julgo como uma das principais aqui. Por quê? Essa peça aqui, ela desmistifica uma coisa que sempre falam muito por aí, que é que as coxas eram... As telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E o que acontece? Não que isso nunca tenha acontecido. Eu não estou aqui para falar que isso não aconteceu. Então, não é polêmica que eu estou querendo, pessoal. Até porque eu não sou historiador. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o escravizado da época era caro, uma mão de obra dessa. Para estar parada esperando uma telha secada. Você entendeu? Uma mão de obra cara. Nós estamos falando de um valor de um carro hoje, antigamente. Será possível que o dono, com 50 escravos na época, ou 100 que fosse, ia usar 5, 10 para ficar parado com telha de barro nas coxas? Eu não acredito. Sendo que os caras são inteligentes para fazer tanta coisa. Olha essa casa. Olha a estrutura de uma casa dessa. Então, eu acho muito pouco provável... Aí é o Paulo Vito falando, administrador de empresa, não tem nada a ver de historiador. Então, não me batam por isso. Eu acho pouco provável que as telhas tenham sido feitas em coxas de escravo por conta disso. Aí tem gente que fala assim, mas o que você fala da quantidade de imperfeição que tinham as telhas? Mas sabe por que tinha imperfeição? Porque, além de poder ter formas diferentes, eram um monte de obra diferente. Eram 10, 20, 30 escravos. Tanto que os escravizados precisavam assinar as telhas. Sabia disso? Não. Porque, no final do dia, eles tinham que prestar conta do que eles fizeram, de quantidade de telha. Mostrar a produção. Mostrar a produção. Então, você vê várias telhas que, às vezes, tem um rabisco lá qualquer, e você acha que é só um rabisco, e, às vezes, é a assinatura do escravo. É o que ele sabia fazer. O meu é um X, o dele é um não sei o quê, é uma bola, é um não sei o que lá. Aí você vê que as telhas têm marcação. Então, eu acho mais plausível uma história como essa do que a gente imaginar que um casarão desse gigante, como esse aqui, imagina a quantidade dele que se usou e botou na coxa. Aí a gente tem uma ferramenta, uma peça dessa aqui, que é uma joia, uma relíquia. Olha aqui, nitidamente uma peça antiga. Como essa, poderiam ter várias formas. Essa não era a única, com certeza. Foi a que ficou, mas deviam ser várias. E aí, imagina, 10, 20 pessoas fazendo cada um de um jeito. Natural ter uma de um tamanho, uma outra de outro, é natural, né? Então, tá aí, ó, que peça linda. E uma peça que desmistifica o lance de você... É mais glamouroso. A galera chega na fazenda, a pessoa fala, ó, isso aqui é tudo feito nas coxas do escravo. O pessoal olha, talvez você falar que é numa forma, o pessoal nem vai olhar. Você fala, não é uma forma, mas é uma realidade. Tá aí a forma, isso é antigo, ó. Isso é nitidamente uma forma antiga. Gente, se você não concorda, coloca aí nos comentários. Mas nós estamos longe de polêmica, tá? Longe de polêmica. Ué? Tem várias... O que que é isso? Você sabe o que que é um rodinho? É, isso aqui parece um rodozinho daquele da época do... Coisa do café, né? É, eu vou até falar, tá? Sabe o que que isso tá parecendo? Lá naquela época de café... Não, mas não tinha umas mesinhas pequenas. Isso era... Isso era pra espalhar o... A farinha. Ah, faz mais sentido. No forno de queimar farinha. Ah, aí, ó. O homem da sabedoria, tá vendo? Isso era da casa de farinha. Da casa de farinha. Isso aí são formões. Isso é pra planear madeira. Olha só. Tem uma lâmina aqui, ó. Isso aqui é uma lâmina. Sim. Que ela corre, ó. Aí você amola ela e trabalha com ela, assim, pra planear madeira. Aí, ó. Várias dela. Tem mais alguma coisa? Tem serrote, né? Esse aqui também, mas miúdo. Ah, uma rosca. É, como pra fazer uma broca. Uma furadeira, né? A furadeira de hoje, né? O que seria a furadeira hoje? Rapaz, olha só. Agora também a gente não sabe datar de quanto, de que data é isso, né? E funciona mesmo. Funciona mesmo. Ó, esse outro aqui também, ó. Ó, esse parece que tá no estojo, né? Não, isso aqui sabe pra que é esse? Não. O madeiramento, pra fazer aquele encaixe no madeiramento. Você corta de um jeito aqui, ó. Macho e fêmea. Ah, tá. Bom que eu já meti a mão e já destruí a peça. Provavelmente. Calma, tá encaixado. Já resolveu. Vou fazer o macho e fêmea na madeira. Ah, tá, isso mesmo. Aí, o homem já foi lá na frente. Aqui, ó, um ferro de marcar, mas isso aqui é século XX já, com certeza. E o pessoal aqui comenta que na época que eles faziam pra mexer com o gado, pra ferrar o gado, era na pega mesmo. Saltava o gado, o gado tava todo solto, ele subia nos cavalos, saia feito uns doidos, se agarrava, lutava no chão e ia vaciar e queimar. É mesmo, era na marca do dono. Era na marra mesmo. Uma vez por ano, é. Esse aí eu não tenho nem ideia do que seja. Bom, gente, então tá aí, ó. Se você conhece peças antigas, de época, ajuda a gente aí, manda nos comentários o que que você acha que é essa peça aqui, ó. Tem uma trava aqui, ó. Tem uma trava, tem um parafuso aqui, ó. Aqui também tem uma chapinha de metal. Tem uma chapinha, tem um parafusinho aqui. Ele é meio pônico também embaixo, né? É, aí. O que que será isso? Não sei se isso seria uma peça de um torno mecânico, ou daquele torno de madeira que serviria como se fosse uma prensa. Sim. Entendeu? Não sei se é isso aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pode olhar? Pode. Vamos ver. Aí, ó. Plainha tem muita. Plainha tem muita, hein? Vamos ver. Isso aí é uma madeirinha mesmo qualquer. Um alicate, Cadê? Isso aqui, não faço a menor ideia do que seja. Provavelmente ele aqui dava pra, ó, ele tem um coisa como se fosse um amolador. Um amolador. Ah, tá. Um esmeril. Um esmeril. Aí, ó. É coisa de ferrar cavalo, né, não? Como se fosse um turquês, né? Um turquês, ó. Bom, isso aqui. Isso aí também não dá pra identificar. Faça a menor ideia, ó. Antigo, né? Tá dando pra ver que é troço bem antigo. O que será isso aí? Alguém sabe? Ó. Se souber, ajuda a gente aí. Eu não faço a menor ideia. Tem ideia? Não. Isso aí não tem muito ideia também, né? Que coisa. Peça mais doida. Ó, umas correntonas. Isso aí devia ser pra amarrar os escravos. Rapaz, olha que bitela. Bom. Ah, isso aqui ficava dentro da parede, ó. Aqui, ó. Isso aqui ficava dentro da parede. Já pensou, cara? Vocês acharam aí alguma peça daquela de giramundo, de escravidão? Não. Rapaz, isso aqui é de cobre, hein? Isso aqui parece ser de cobre, sabia? Ele fica meio azulzão, assim, ó. Passado o tempo. É, mas isso aqui era de... Já foi cortado. Já foi cortado. Já foi aproveitado alguma coisa. É. Mais uma daquela, ó. Que eu acho que tinha um negócio desse aqui, né? É. Olha lá. Pra servir de tração. Olha aí, ó. Dava um giro, ó. Que habilidade, hein? Vamos ver. Já dá pra construir uma. Já dá alguma coisa. Isso aí é um bico de pulverizador. É mais novo, mas também não é tão novo, assim. Não, não. É o mais novo de 50 anos, né? É. Ó, esse aqui é bem antigo, hein? É. Deve ser todo em ferro batido, né? É, bem antigo, mas o que é... Forjado. Isso deve ter sido forjado. Não é? Ó, tô gostando de fuçar aqui. Vamos ver. Aqui mais não. Ó, um formãozinho. Mais um bico desse aí. Não faço a menor ideia. Isso aqui deve ser pra dar... Angulação. Ah, tá. Tem marcação aqui? Não, não. Ah, é. Mas é isso aí mesmo que você falou, esse ângulo aí, ó. É uns quadros. É, tipo desse aqui, mais novo. É. Exato. Que não é tão mais novo assim, né? Aí, ó. Tá vendo? Bacana. Ó. Uns pecinhas mesmo de... Mano... Feito manualmente, né? É. Isso aqui não. Ó, é isso. Isso é uma talhadeira, né? Uma talhadeira, né? Bem, que bitela. Bom, realmente, ponto alto aí foi, sem dúvida, aquela forma ali que foi um espetáculo. Bom, podemos deixar aqui, assim? Podemos deixar, pode deixar aí. Depois a gente volta e guarda isso aqui. Vamos seguir. São pulinhas, né? Para... Rodar... Girar correntes, né? Olha isso. De madeira? De madeira. De madeira. Olha que... Tem ela maior aqui, do outro lado. Que peça, hein? Aí, ó. O outro é menorzinho, tá vendo? Bem menorzinho, né? É como a coroa e a catraca de uma bicicleta. É. Olha aí. Isso aqui, futuramente, quando nós fizermos a restauração disso aqui, vai ser... Essas peças serão expostas, né? Para... O pessoal vê, né? Tipo num museuzinho, né? Exatamente. Para ficar... Como é... Harmonizar... É. O nosso... O ambiente, né? Que isso aqui, futuramente, nós devemos fazer aqui uma... Uma adega. Uma adega. Vai preservar o máximo possível, do que puder. Piso, porque... Piso, as paredes, manteiga... É o que tem. Se você for ver, hoje a gente admira esse espaço aqui, imaginando o que tenha sido na época. Isso. Que a gente tá vendo em Tulhata, tipo assim, o pessoal foi jogando. Mas se você olhar a parede, o chão, é o que tem. Você vê que o chão aqui, é o que ele falou, gente. Aqui, ó. Tem aquele lajotão, né? É. Tem aquela... Aqui chama de tijolo. Aquele tijolo, né? É. Daí pra frente, de onde você tá pra frente, já é um outro piso. É o tijolo maciço, né? Ó. É o tijolo maciço. Olha aí. Então, o intuito é descobrir o que é nesse segundo piso aí, o que... achar esse segundo piso. Que é onde ele tá fazendo aquele buraco ali pra avaliar. Aí a gente vai dar uma organizada aqui, fazer uma adega e expor essas peças que a gente tá encontrando aqui e deixar nessa área. É, é isso aí. Fazer lá novamente a abertura daquela porta. E você vê, né? A gente pensa e imagina... Aqui eu ainda tô conseguindo ficar em pé, ó. Mas você vê um lugar desse, como Senzala, como é que a turma era muito maltratada, né? Mesmo quem tratava bem, tratava mal. Porque teve gente que falou comigo assim, não, já teve um que falou assim, não, mas o pessoal tinha fazenda que não era muito maltratado, não. Só de falar assim, tinha fazenda que o escravo não era maltratado, ele era escravo por quê? Porque trabalhava obrigado. Só aí você já tá sendo maltratado. Se você tá tratando bem, você tá tratando mal. Só tá bom. É brincadeira. Mas vamos continuar que a casa é muito linda, nós vamos mostrar pra vocês o restante agora, vamos lá pra cima. Bom, aqui é a área de subida da casa. Essa é a entrada principal? Sim. É a entrada principal da casa. A gente não sabe se antes era alguma coisa diferente. Mas quando a gente chegou já era essa, provavelmente deve ser já que depois de alguma mudança na casa ficou essa daqui. Foi isso que ficou, né? Eu vi aí que no jardim tem muita orquídea, né? Quem que é o artista das orquídeas aí? Ou é a artista? Eu gosto muito de plantas. Ela também é admiradora. Então os dois vão trabalhando aí e espalhar a orquídea pra todo lado aí. O jardim são os dois, é quem cuida. Daí, ó. Aqui, a sala de jantar, né? Ainda tem uma peça linda aqui que é essa mesa, né? Olha que espetáculo. Mas o que vocês podem falar aqui desse ambiente, né? A gente vê que tem uma parede de testemunho aí muito bonita também, mostrando um pouquinho, né? É, aqui nessa sala de jantar, a gente deixou aí mais essa parte de parede aí aparente, com o detalhe da peça lá de colocar a rede, né? O do armador de rede lá chumbado. Lá lá em cima, pegou, amor? Chumbado na parede, lá no local como seria. E o madeiramento do piso, nesse ambiente, a gente foi aproveitando o restante de madeira que sobrou de toda a movimentação da casa. Tá mesclado. Aí, tá bem mesclado aqui, inclusive de madeira nova. Então, a gente tem aqui uma mescla geral. Foi tudo que deu pra aproveitar, a gente aproveitou nesse ambiente. Esse ambiente foi 100% aproveitado. Aqui também, nesse ambiente, a gente pode notar esse madeiramento, ó, que é todo trabalhado. Tá vendo, ó? Isso é original também da casa. Essa parte aqui é 100% original da casa. O madeiramento tá novinho. Eu acho que na cozinha deve ter outra peça como essa, né, parecida. E você vê aquele detalhe que você tava mostrando lá do outro lado, que passa por... Os vão vazados, né? Que é a meia parede, né? Isso. Aquela janela lá, mais uma vez, ó, que vem lá do quarto, que foi a que a gente comentou que tinha uma na sala, que hoje serve de porta. Quando a gente comprou, aqui também servia de porta. Nesse local, exatamente aqui, descia uma escada. Só que a gente viu que foi feita totalmente depois e não tinha nada a ver com o contexto. Aí as meninas, como são arquitetas, resolveram desmanchar isso aí, junto com meu pai e minha mãe, desmancharam tudo. E essa mesa, qual a história dela? Essa mesa, a gente quando chegou aqui na região, há dois anos e meio atrás, tinha um pessoal vendendo essa mesa lá na Praça de Bananeiras. Peça única. Peça única. Pelo tamanho, ninguém tinha lá. Então, minha mãe disse, tem o que comprar. E a gente passou 15 dias brigando com o cara. Todo dia, meu pai passava, brigava com o cara. Eu passava, brigava. Minha mãe passava, brigava. Minha mulher passava, brigava. Para a gente ver se conseguia preço, né? E acabou que conseguiu trazer ela para cá. E está aí, realmente é uma peça muito bonita, né? Nossa vida, mesa linda. Linda, linda, linda. Tem o toque aí da... E é um ambiente tradicional, né? A sala de jantar. Aqui tem mais um quarto. A gente não sabe de início qual era a utilização dele, mas no final a gente fez mais uma habitação aqui. E é interessante isso que aqui, olha onde tem um gancho de rede, né? É. Original esse gancho aqui, cara. Moderno, né? Tudo moderno. Fogão, geladeira, freezer, tem tudo aqui. Mas é bom para o pessoal ter uma ideia, né? O pessoal sempre pergunta assim, a área da cozinha. Eu evito mostrar, vamos dizer assim. Às vezes os próprios proprietários pedem para não mostrar porque geralmente é uma área que é toda modificada porque é difícil você manter uma cozinha de época. É, você já vê pelas paredes, já são bem... Olha a diferença aqui como é, ó. Mais fininha, né? Não tem nem 20 centímetros, então é como se fosse o original. É. De tijolo atual. Já de agora, né? É. É. Uma área mais nova por isso, né? Aqui, ó. Nós vamos entrar aqui na sala principal, que é hoje, né? E eu já quero chamar a atenção para vocês na largura das paredes, né? Como de praxe, vocês já têm visto eu falar de outros casarões também. Olha a largura dessa parede aqui, ó. Quanto tijolo dobrado não tem aqui para dar essa largura desse tipo de parede aí, né? Muito bacana. Você vê que a estrutura é em cima de um lajeado de pedra e uma largura dessa aqui. Por isso que não acaba. Apesar de ter passado por um período de abandono na casa, né? Sim. A gente está no que é hoje uma das salas principais da casa, que é a de chegar, tipo de um hall de entrada. A sala seria essa, né? É, a sala principal. Principal. A de cima. É. Mas ela já é um pouco mais reservada. A casa, a gente quando começou a mexer, uma das primeiras coisas que a gente fez, que a gente percebeu que estava toda a parte de reboco, estava muito danificada, bastante danificada mesmo. Então a gente tirou todo o reboco antigo e fez novamente. Nesse momento foi quando a gente encontrou essas paredes e disse, não, vamos deixar, que aí já foi uma coisa das arquitetas, vamos deixar algumas paredes para mostrar realmente o que era, como a gente, como foi feito. E aqui você vê detalhes, ó, do barro, ó, ele tem como se fosse bichinhos que já andaram por aqui, tá vendo? Deixando tudo gasto. É mesmo? É, ó, tá vendo que é uns furinhos bem, bem feitinhos, ó, como se fosse algum inseto que tentou se alojar nele e com o tempo a gente vai agora, tem alguns detalhes aí que a gente quer fazer, uma moldura ao redor, uma iluminação, para manter isso aí e ficar bem aparente e o pessoal vê esse detalhe de como é realmente a coisa. E a gente já tem visto em outros casarões, assim, de engenho, que o teto é vazado e aqui a gente está vendo essa característica também, desse teto vazado. Passando de um cômodo para o outro. Passando de um cômodo para o outro. Chama meia parede. Meia parede. É. Já tinha, quando vocês chegaram aqui, isso já estava dessa forma. Já estava dessa forma, mas é meia parede que chamam isso aí. Tá. Aqui tem uma chapeleira. Uma chapeleirazinha aí. Olha aí, uma chapeleira machetada, ó, que lindo. Um tradicional chapéu de couro. É. Também tem o detalhe da escada. Meu pai pode explicar melhor que ele que acompanhou bem esse trabalho, ele que, junto com minha mãe, que decidiu fazer algumas mudanças nela. Para deixar mais rica, né? Porque essa escada, como todas as madeiras da casa, eram pintadas de azul. E eu, como trabalhei com madeira, eu gosto muito da tonalidade da madeira natural. Então, procuramos tirar toda a tinta que tinha em cima da madeira e deixá-la em natural. Olha que peça linda essa, esse currimão dessa escada, né? Esses detalhes, né? Da rusticidade, né? Isso é um artesanato, né? Uma escada dessa. Quem faz isso aí é um artesão, né? É um trabalho bonito, né? E aqui você vê os detalhes, né? Ó. Dos encaixes das madeiras, né? É. Isso... Ali lavrado, ó, no machado. Essa restauração dessa casa foi toda feita por pessoas da região. São nossos vizinhos, moradores aqui, que trabalham como pedreiros, né? Mestre de obra, que fizeram essa reforma. Não foi nada de ninguém de fora. Nós pegamos toda mão de obra daqui... Daqui mesmo. Daqui e acompanhamos e pedimos. E eles entenderam a leitura do que nós queríamos fazer. A ideia, né? Eu tô sempre falando pro pessoal, esses casarões, quando vêm pra mão dos novos proprietários, eles passam, sim, por um processo de alguma adaptação, muitas vezes. Aqui a gente vê que é um casarão que passou também. Só que é a nova história da casa. Hoje o proprietário que tá aqui não tem nada a ver com o fundador da casa, porque não é uma linhagem da mesma família. Não. Já substituiu. E poderiam chegar aqui e aproveitar o plano que tinha aqui em cima e fazer uma casa nova. Pelo trabalho e custo que dá, jogar essa casa no chão e fazer uma outra. E aí eu já tô fazendo questão de falar isso, porque a gente, às vezes, tem pessoa que tá de longe e fala assim, pô, podia ter mantido o azul. Eu falei isso tudo pra falar sobre isso. O azul, que era o original que ele falou que tirou, hoje o proprietário atual prefere a cor da madeira natural, mas a escada tá aí, manteve toda ela original com a madeira. Pelo contrário, sem o azul você ainda consegue ver os detalhes dos encaixes que pintadas às vezes você não consegue ver com as resinas que foi passada ao longo dos anos. Hoje você consegue ver direitinho os encaixes. Não é que eu tô defendendo ou deixando de defender o que tá sendo feito. Eu tô falando porque existem várias formas de você pensar e avaliar um novo patrimônio desse aqui, analisar. E eu respeito muito o que os atuais proprietários pensam, porque afinal de contas, se a gente tá vindo visitar essa casa aqui hoje, é porque tem os nossos proprietários que colocaram aqui o sangue deles aqui, o dinheiro do homem, tá vendo? Pra poder, hoje tá aqui a gente vindo, vendo um casarão bonito ali de fora, aquele casarão lindo, imponente, um sobrado. É por aí, a gente tem que ver pro lado histórico essa preservação. Podia não ter o casarão aqui mais, né? É, podia, a gente tentou manter o máximo possível. Lógico. E também a gente tem que trazer um pouco de conforto pra gente, porque a gente quando vem, é final de semana, é pra gente tá descansando. Não é um museu aqui. O piso daqui é totalmente preservado. É preservado. Aqui ó, antes pessoal, olha o que eu falei com vocês, que é o vão das casas em cima vazado, pelo nome do que você falou, das meias paredes, né? Olha como é que é bacana. Aqui tinha meia parede também, não? Tinha, sim, mas aí o forro, como botamos o forro reto, ele fechou o ambiente. Ah tá, mas não tinha o forro. Não tinha o forro. Então era vazado. Era vazado. Tá vendo? Era vazado e... E por sinal, o madeiramento dessa área da casa é espetacular. Ele até já se propôs a, no primeiro momento que precisar, mexer na coberta, tirar esse forro que tá colocado agora de PVC e fazer outro em cima, o forro, diretamente no madeiramento e com o telhado em cima. Entendi. Pra poder aparecer as tesouras. Pra poder deixar aparecendo. Coisa linda. Ele tem uma tesoura central aqui, que é a coisa mais linda do que eu falei. Toda feita à mão, trabalhada. Tipo octagonal, assim. Um espetáculo. Um espetáculo. Pena que não dá pra mostrar que a gente teve realmente, por causa daquela questão que eu já tinha comentado antes, que tem muito mocego e tal, e a gente teve que fazer esse trabalho, senão não tinha como habitar. Você vê. É mais um detalhe. Quer dizer, a pessoa em casa não tem essa ideia. Dizem que a gente tem que vivenciar o local, morar nele, pra poder saber as necessidades que tem. Que tem, né? Que tem. Pra se fazer. Peculiar a cada um pra poder adaptar a casa a uma moradia. Porque conviver com mocego é complicado. É, não dá, né? Esse aqui a gente conseguiu aproveitar o piso 100%. Esse aqui todo o assoalho é original. Tanto daqui da sala, como dos dois quartos que temos aqui atrás. Esse é original. Lindo, lindo, lindo. Que madeira é essa? Cedro. Cedro. Esse que é o cedro. A largura, gente. Olha isso aqui, ó. Como é que é gigante. Engraçado que você tem lugar que é prego e lugar que é aqueles encaixos. A gente já tá até... Que era um... Os tarugos de madeira. Os taruguinhos de madeira que eles iam fazendo... E aqui a gente fez um processo, lixou todas elas no local, a gente lixou tudo e veio dando um tratamento porque também tava bem... A madeira feia, né? Escura. A gente deu uma vida novamente a ela. E as sacadas que são luxo, né? É, a sacada aí, a gente... Meu pai, quando chegou, disse que tinha que preservar todo jeito, procurar a melhor maneira de reformar as peças que faltavam pra gente poder manter essa originalidade dela, que é fantástica. Tem aquela questão lá dos cravos lá que você já falou. Os cravos de chumbo, né? De chumbo, é. Que é quem faz exatamente isso aqui, ó. Os encaixes, né? É. A gente tem eles aqui, ó. Porque não tinha solda, né? Isso aí é tudo de chumbo. Aqui tem outro aqui também, ó. Essa daqui já não tem. Isso aqui já foi uma recuperação que a gente fez. Por aqui você vê que, ó... Tá mais grossa. Tá vendo, ó? Ó a diferença dessa peça pra essa. É. Tá vendo que ela é um pouco mais... Essa aqui é bem viradinha, ó. Ó o chumbo aqui mais uma vez. Aqui é cravejado, ó. Em cima. Porque não tinha solda, né? É. Aí botava aí os cravinhos, os arrebite. Aqui, ó. É, os arrebitezinhos aqui, ó. Que dá pra ver bem eles, ó. Esse aqui já é aquele que já foi recuperado, já é soldado. Mas aqui já volta mais uma vez, ó. Todo cravejadozinho. Ó, aqui também você consegue ver, ó. Esse material, ó. A espessura dele, que é mais novo. E esse aqui que já tá mais gasto pelo tempo, ó. Ó. Tá vendo a ondulação que ele já sofreu, que foi perdendo aí a... Oxidando, né? Um desgaste, né? Natural. Estamos num cadáver de 1860. Ó, por aí, pessoal. Vocês têm uma ideia do que é, né? Do quão antigo. Mais um gancho de rede aí que eu falei com vocês, ó. E olha a vista. É, que vista, hein? É, a vista aqui a gente... O cara quando escolheu onde construir a casa, escolheu bem. Ele pegou aqui uma área... Rapaz. Arrudeado por água, praticamente. Tem nascente dos dois lados. E a casa num canto um pouco mais alto, que dá pra praticamente ver toda a propriedade. Um show, né? É. Que fica muito bom mesmo, ó. Essa... Essa vista dá vontade de parar aqui, pessoal. Fica olhando. Fica olhando pra vista. Aqui realmente é fantástico. Quando você pega aqui na época de inverno... Aqui em cima tem aquela renda como nós vimos naquela porta lá embaixo. Debaixo. Ó. Na entrada da senzala lá também, ó. É um rendado. Aí, tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. E você sabe se aqui também tinha aquele desenho? É, tem sim. Tem também. As peças originais que a gente tem, ó, aqui até... Ele também tem por aqui, ó. Pelo lado de cá, ó. Aí, que bacana. Isso é original. É como se fosse um sol. Sim. Então, nós estamos... É, se você... Nós estamos tentando fazer... Replicar elas pra poder colocar no local. Aqui você pode ver que tem um desenho mesmo de um sol central, ó. Com os raios saindo. Tá dando pra pegar? Aí a gente tem já as peças, algumas peças e tá replicando. Porque aí tem um artista nosso aqui, que ele faz as máquinas. Ele gosta de fazer máquinas, a gente chama ele de pro-sopardal. Aí ele faz as máquinas, que pra replicar ele fez. Como uma replicadora de chave. Sim, sim. Ele fez a mesma coisa pra peça. Sim. Aí, ó. Mais gancho de rei, tá vendo? Olha que coisa bacana, gente. E aqui tem uma peça. Que era a suíte de luxo da época, né? É. Então o pessoal fala assim, mas não tinha banheiro em casa, não. Tinha do jeito deles, né? Não tinha do nosso jeito, né? Mas do jeito deles, na verdade, todo quarto era uma suíte. Que era comum você entrar nos quartos e ter um pinico e um... Piniqueiro. Piniqueiro, urinol. O móvel que... Ali, aqui tem? O móvel não, o urinol. Ali, ó. Ali tem. Tipo um daquele, né? É. Aquele ali é um piniqueiro. Aquilo é um piniqueiro. Aí, ó. Aí o pinico ficava aqui dentro. Aqui em cima geralmente ficava um gomil. Uma bacia, né? Que é com água. E a pessoa ficava... Esse pinico ficava aqui dentro. A pessoa que ia usar, utilizava. Eu não vou fazer nenhuma demonstração. E aí depois, botava aqui dentro de novo. E tinha um escravizado que era o responsável de pegar... Recolher. Recolher os pinicos da casa e tudo. Inclusive, uma curiosidade que eu fiquei sabendo recente, que esses escravizados, eles tinham um... Era uma classe desses escravizados que recolhiam. E eles eram conhecidos como escravos tigres. Na verdade, não é... Isso não se resume à fazenda. Nas cidades da época, isso era em maior escala. E aí, os escravos tigres, como eram conhecidos, eles pegavam os baldes das casas de recolhida, pra não dar mau cheiro, aquela coisa toda, e iam às vezes jogar longe. E eles botavam aqueles baldes na cabeça. E como a urina ia escorrendo pelo corpo deles, manchava a pele deles pela química que tem na urina. E manchava a pele do negro e ele ficava tipo de um tigre. E ficavam os escravizados de uma classe que eram os tigres. Já ouviu falar isso? Não, primeira vez. Já pensou? Eu nunca tenho. Eram os escravizados que carregavam os dejetos aí, né? Da classe mais rica aí da época, né? É triste, mas é uma história verídica. É a realidade, né? É a realidade da época que a gente tinha. Mas vamos continuar, né? Vamos lá. Aqui tem um quadro lindo, que você olha e vê a cor original do casarão de hoje. Original de hoje, que esse quadro é novo. Tem tudo pra ser um quadro antigo, né? Mas é um quadro novo. Qual que é a história do quadro? Esse quadro, com a compra da fazenda, nós quisemos retratá-lo com uma foto em um quadro. E mandamos essa foto para um amigo, Flávio Tavares, e ele realmente retratou muito bem a fazenda. O casarão com o engenho, ainda botou ali um carro de boi da época, mas realmente ele retratou isso aí com todos os traços necessários para deixar o casarão com a beleza e a harmonia, com o engenho antigo aí. Ficou lindo. Ficou muito bacana. Aqui tem uma peça que a gente já sondou todo mundo aqui para saber o nome e a gente não descobriu. Há quem diga que é um bule. Se você sabe que peça é essa, coloca aí nos comentários, viu, da gente? Eu não sei, que peça é essa? Um bule, eu falei, se for um bule para chá, haja chá para tomar nessa quantidade aqui, né? Tem que ser muito inglês, né? Tem que ser, tem que ter a nata inglesa para poder. Ou juntar umas 50 mulheres nesse jardim aí para tomar chá disso aqui, porque, ó, você imagina. Se você sabe, coloca aí nos comentários para a gente, ou se é só uma peça decorativa. Não sei. Avisa a gente aí, porque ficamos curiosos aqui para saber, né? Tem um conjunto também bem bacana. A sala como um todo, pessoal, está muito em harmonia, né? Está muito em harmonia. E daí a gente já vê o intuito de vocês de manter a madeira no tom original. Porque a forma que vocês montaram toda a casa já transmite isso mesmo, né? Ficou bastante uniforme, de uma maneira geral, as cores, né? Está combinando, está harmonioso, né? Umas com as outras. Mais uma vez, a largura das portas, igual lá embaixo. Essa também é original. E outra coisa, aqui você vê esses dois quartos. Então, ó, se a gente for aproveitar esse casarão aqui para falar, nós estamos nessa sala. E aqui você vê essa janela aqui, que a gente está retratado aqui. E aqui desse quarto. Você vê que o casarão, essa parte do casarão, que a gente falou que foi a parte inicial aí, no período do século XIX, você vê que não é um casarão enorme. Não. Outrocentos quartos, aquela coisa toda. Tem esses dois quartos aqui em cima. E essa parte de baixo ali, vocês viram o quê? Mais dois quartos também. Mais dois quartos. Eu acredito que um deles era como um escritório, alguma coisa. Isso, provavelmente. Ele não tem nem janela, é só como um escotilha. Sim. Uma peçazinha redonda, menor, de ferro, inclusive, que... Tipo aquele, a gente chama de óculos de ventilação, né? É, que eu até já vi. Redondinho. Em alguma casa, em alguma casa antiga. É isso aí. Seria nessa parte de baixo, aqui atrás, né? Exatamente. E aqui, ainda nessa parte de cima, tem várias características que você observa da casa original. Vocês vão ver aqui algumas delas, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui tem a porta do quarto principal, mas aqui tem a porta que dá pro quarto do lado. Aí você tem aquela história que diziam, né, que o pai queria ter o controle sobre a donzela e aí pra sair do quarto tinha que passar por dentro do quarto. Então imagina-se que uma dessas portas ficasse trancada e aí pra filha sair, ela tinha que passar obrigatoriamente por dentro do quarto do pai. Isso acontecia na época, né? Agora, um detalhe que eu notei aqui nessa sala, e vocês vão me tirar a dúvida, que aqui me parece ter uma porta que é menor. Talvez originalmente não era uma porta por conta dessas épocas distintas de construção, é isso mesmo? Isso, a gente não tem, assim, ao certo porquê, mas a gente nota que essa porta, ela teria um tamanho de uma janela. Como é a janela lá do outro lado, a gente tem o mesmo tamanho que a janela, a gente tem aqui e ela é mais baixa do que uma janela. E mais baixa do que uma porta também. E bem mais baixa do que uma porta, né? Ela não tá em altura de janela, não tem peitorio, no caso, e tá como se fosse colocada como uma porta, que é como se fosse uma adaptação que fizeram posterior para a ampliação desta área da casa, que é como se, essa parte do neve daqui seria o sobrado, é a construção inicial, depois eles fizeram essa adaptação. Ela tanto tem aqui na sala, como tem uma dentro do domínio desse quarto, ela também tem passando para a outra parte. E nós vamos mostrar ali por dentro. Inclusive, pessoal, aqui a gente tem o que hoje são nichos, mas na verdade isso aqui é o original da época. Você vê as marcas aqui, do que tinha na época, as dobradiças aí. E os quartos também tem, também tem esses nichos aí, que é tipo de um armário, um guarda-roupa, um armário embutido, exatamente. E por aí você tira também a profundidade, como é a parede, né? A largura das paredes, é enorme, né? E vocês, de livre e espontânea pressão, agradecem o Fazendo as Antigas, mas vocês fiquem bem à vontade para falar coisa boa. Se você quiser falar coisa ruim, o editor corta. E assim fica mais fácil, né? É, fica mais fácil. Porque vai oar o que eu quero, né? Porque o vídeo é meu. O que eu quero fica só assim, ó. É, é. E eu falo por baixo. Eu falo por baixo. Então é o seguinte, pode ficar bem à vontade para falar bem do Fazendo as Antigas. Vamos fazer? Mas podem ficar bem à vontade, tá? Faz essa parte. É aí, ó. Tá vendo? Aí eu deixei da limana. É aí, ó. Então vamos lá, ó. Pode ir, Tati. Pode ir. Ela já estava de maldade com a gente. Ela gravou eu pedindo, tá vendo? Bom, pessoal. Estamos aqui finalizando esse vídeo de hoje. Quero agradecer vocês, tá, pessoal? Por esse momento aí que a gente teve. Foi muito bacana, muito agradável conhecer a casa de vocês. E vocês me receberem muito bem. Paulo Vitor e a equipe do Fazendo as Antigas. Eu fico muito feliz. De verdade mesmo. A casa é linda. O casarão mesmo que merece ser mostrado para todo o Brasil aí, né? Então fica aqui meu agradecimento formal para vocês. Quer deixar uma mensagem para o povo? É, tem que agradecer aí a sua visita. A gente já acompanha vocês aí praticamente desde o início. Aí, ó. A gente vem acompanhando. Acho que o que começou foi a minha mãe. Aí depois eu encontrei e disse, mãe, eu achei aqui um Instagram assim, já estou acompanhando. Aí a gente sempre, a gente mandou algumas fotos algumas vezes para vocês e vocês responderam. E a gente teve essa oportunidade de conseguir vir com vocês para cá. Para a gente é um prazer estar com vocês aqui. É uma imensa satisfação abrir as portas do nosso casarão para que todos possam ver que aqui na Paraíba a gente também tem isso aqui e que está preservado e vai continuar sendo preservado enquanto esteja com nossa família. É isso aí. A gente vai estar aí nessa luta. E continue aí seguindo aí nosso amigo. O cabal é bom, né? Agora eu estou com medo é que ele contou as histórias meio de terror. Se ele começar a contar de noite, eu vou embora. Aí, ó. Está vendo? Aí, ótimo. Muito obrigado a vocês por estarem aqui na nossa casa. E sempre vai estar de portas abertas para vocês. Opa, está vendo? Obrigado o senhor também, tá? Muito obrigado também pela visita, viu? Aí, ó. Nós estamos aí de abrir as portas do nosso casarão para fazendas antigas. para poder mostrar a beleza, né? Porque isso foi um presente que Deus nos deu. É. E na nossa idade, a gente poder aproveitar uma beleza dessa aqui. Desfrutar, né? Saímos da capital para morar numa fazenda e com um encanto desse, porque essa fazenda realmente é muito bonita. E nós fizemos isso aqui com muito bom gosto. Com certeza. E para vivermos em harmonia com nossa família aqui. Ótimo. E a visita dos bons amigos, tá? Aí, ó. E nós já entramos nessa, tá? Nós já me sinto incluído nessa, tá? Quem tiver aí sua fazenda com um casarão, uma história, um engenho, vamos abrir as portas aí. Vamos mostrar o que esse Brasil tem. Essa é a hora. Aí, ó. Aproveita aí e mostra o que a gente tem. Isso é o que a gente tem para mostrar, a nossa história. Muito bom. E esse aqui na Paraíba, gente. Na Paraíba. Nós estamos fazendo questão de mostrar e rodar o Brasil. Então, se você tem um casarão aí, convido o Fazenda Antigo. Quando você se assustar, nós estamos batendo na porta e com o café, tá? E contando as histórias também, entendeu? Muito bom. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. E aí